Nós fomos no DOPS, fizemos visita no DOPS, Lembrar é Resistir. E nesse processo todo, o Tutu se transforma, né? E aí pronto, ele começa a adorar a peça, e aí ele começa. Nós fomos no DOPS, fizemos visita no DOPS, Lembrar é Resistir. Nossa, foi fantástico. A gente teve que ir todos do grupo, teve que ir na Luz. E na Luz, né? Na Luz. Ficava, né? Pertinho da onde é a Sala São Paulo ali, aquele pedaço. Hoje é o Memorial da Resistência, né? Isso. Então a gente tem que fazer essa visita, que na época eles estavam reformando, e teve uma peça lá, Lembrar é Resistir, que nós fomos assistir, né? Além você visita, você entra, né? Onde as pessoas ficavam presas nas salas, né? Uma sala menor do que essa daqui, em que a pessoa ficava. E aquilo, as paredes do DOPS, elas te dão isso. Elas te traziam uma coisa de penúria, de tristeza no prédio. Embora ele já tivesse sido bem reformado, mas isso doía mesmo, assim, a gente que não conhecia. E você passar a conhecer essa história, né? E lembrar que a gente, hoje a gente poderia estar vivendo isso, né? Espero, né? Que não, né? Tenho muita fé nisso. Mas isso relembra anos muito ruins, né? Que acabam passando. A gente não vive a estrutura disso, mas a sombra disso, né? A sombra disso. O sombro disso tá muito presente hoje. Sim. E por isso que até hoje todo mundo tem medo disso, né? Porque não foi bom. E nem vai ser e nunca vai ser, né? Mas a gente tem que tirar o chapéu pras pessoas que vivenciaram isso, né? O pai do Dica foi assistir, né? O pai do Dica foi assistir e ele falou que ficou maravilhado, né? Que a gente contou. Então, isso foi bem gratificante porque foi um trabalho que não só foi feito e construído por mim. Deve ideia minha, do Dica, do Tales, do Alexandre, do Daniel, do pai do seu Límpio, né? Então foi um trabalho curativo da Gisele. A Gisele trouxe umas dicas. Fazendo aniversário hoje, inclusive. Parabéns, Gi. Aniversário antes. Estamos juntos, né? Deu dia 26. Mandei. Mandei. Mandei num grupo que nós fazemos parte. É. Então, esse trabalho foi construído, né? Por um grupo de pessoas, né? Na escrita. Não foi só eu que escrevi, né? Mas eu digo que esse trabalho foi um trabalho coletivo do grupo. E que deu um disparar bem grande, né? Um impulsionamento na questão do grupo muito grande, né? Tanto que quando a gente começou o processo mesmo, que tava terminando o projeto Adhemar Guerra, qual era a proposta da gente fazer apresentações em Campinas? Isso. Aí foi onde o grupo... Todo mundo dispersou. Todo mundo dispersou, porque eram muito novos. Acho que só eu, o Daniel, o Alexandre, né? O Daniel, né? Que eram mais velhos. E aí os outros. Como é que você viaja com um grupo de adolescentes? Agora eu já trabalhava. E aí eu já tava... Eu também tava trabalhando. Acho que o Alexandre também já ia começar, mas o Daniel. Então aí a gente acabou tendo que dispersar, né? Acho que os momentos de vida também, né? Sim. Assim, a gente já tinha saído um pouco daquela fase do ensino médio. Dez anos, né? É. Acho que... Dez anos. Xandum já era casado, era pai. Já era casado. É. Tchau, tchau.